Hoje eu vou dividir com vocês alguns números que você como nutricionista precisa saber sobre o diabetes. Eu sou Cris Azoli, nutricionista especializada em diabetes e aqui eu te ensino a alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a se destacar na área. Então eu vou começar por um número impressionante. Mais de 400 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Isso representa quase 10% da população adulta global. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com a doença. Isso significa que aproximadamente 7% da população brasileira tem diabetes. E a previsão não é animadora. Estima-se que até 2045 o número de pessoas com diabetes no mundo chegue a 700 milhões se medidas preventivas não forem tomadas. Esses números mostram a necessidade urgente de profissionais especializados, como nutricionistas, que têm um papel fundamental na prevenção e no manejo do diabetes. É importante lembrar que o diabetes, se não for bem controlado, pode levar a complicações muito sérias, como doenças cardiovasculares, problemas renais e amputações. A boa notícia é que com o tratamento adequado e o acompanhamento nutricional efetivo, podemos ajudar a prevenir essas complicações. Informe-se sobre todos esses dados. É importantíssimo para entender a magnitude do problema e a importância do nosso trabalho. Juntos, nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Quer saber mais? Então curta e siga para mais conteúdos sobre nutrição e diabetes.